Música Vamos olhar rapidamente o Library Office, que é o Office do Ubuntu Perceba como é simples Ah, eu conheço Word, Excel, PowerPoint Não existe só esse programa como Office, existem outros E um deles é o Library Office, que ele é gratuito Ele tem também para outros sistemas operacionais Não tem problema se está instalando em outro Então aqui, por exemplo, se temos uma letra de uma música, de repente Quem é, quem sabe o dia Então temos uma música aqui, um texto, né, que ele é um programa de texto Ele pode ser usado como inserir imagem, outras coisas Então se eu quiser alinhar, por exemplo, esse título Eu vou selecionar ele, ó, clico, arrasto Quero selecionar o título Quero alinhar ele, centralizado, por exemplo Ó, eu quero colocar ele aqui bem centralizado Ó Quero ele à direita Ah, quero modificar o tamanho da fonte do meu texto Quero colocar ela, por exemplo, 32 Quero tirar o negrito Quero colocar itálico Então essas opções são de formatação de texto Você configura o estilo do seu texto Questão de alinhamento Se eu apertar Backspace aqui eu apago Então, ele é um programa normal de edição de texto Aqui tem a opção de imprimir De alinhamento Aqui em cima, uma coisa no Ubuntu que eu preciso explicar É que as opções referentes a pastas Ao Firefox A cada programa que você abre Ele, essa parte de cima é pra isso Olha, olha o meu ponteiro Vou levar pra cima, ó Tá aparecendo aqui, ó Sem título Library Office Leva certo, ó Muda, ó Lá em cima Então aqui Arquivo, novo Abrir Editar Inserir Inserir Formatar Tabela Inserir uma tabela Se você quiser inserir uma tabela aqui, por exemplo Se você quiser editar, por exemplo, copiar, colar, desfazer Ferramentas de ortografia, de idioma, janela Com qualquer editor de texto Então as opções, por exemplo Do meu navegador, tá aqui, ó Navegação privada Mozilla Firefox Se eu levo lá em cima, ele modifica, ó Arquivo, editais, IB histórico, favoritos, ferramentas Então temos aqui Uma usuabilidade muito prática Que não fica enchendo a sua tela de um monte de coisa Perceba como a tela tá limpa pra você trabalhar Aqui dentro dos atalhos que você mais usa Aqui é o botão iniciar Que você pode escrever, por exemplo VLC O programa que você usa Configurações do sistema Então tudo que você escreve aqui Ele pesquisa E aqui temos opções de ver Mais os aplicativos Você pode filtrar o resultado aqui à direita De acessibilidade De fontes De programas gráficos Então esses aqui são os programas que eu tenho instalado Esse é o menu iniciar Aqui à esquerda Se você até apertar o atalho iniciar Ele aparece Então ele é muito fácil de utilizar Como instalar um programa no Ubuntu Você pode baixar na internet Você pode usar a central de programas Ubuntu Que eu acho que Assim, na minha opinião É aquilo que é Mais que tem um diferencial É a central de programas Ubuntu Aqui tem milhares de programas Aqui à esquerda Eu posso até fechar Iniciar Ah, eu não tenho um atalho ali Central de programas Eu quero abrir Central de programas do Ubuntu Tá aqui, ó A central de programas do Ubuntu É tudo organizado É uma comunidade Que interage Por exemplo Você que é um usuário do Ubuntu Você cria sua conta Você pode comentar os programas Você pode ver os comentários Você pode ver os programas em novidades Como por exemplo aqui Programas, ah, categorias acessórios Eu quero ver as categorias de programas acessórios Aí aparece diversas opções Por exemplo O CertZip é uma ferramenta de compactação e descompactação Então se eu clicar nele Eu posso instalar ele É recomendável instalar? Sim Percebam que aqui tem a opção De 479 estrelas Ou seja, pessoas que foram Curtindo, 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 curtindo E nesse valor Deu um valor alto Olha só 5 estrelas Ele tem Como ele já está instalado no meu computador Ele vai aparecer a opção De remover Se você não tem ele instalado Vai aparecer a opção de instalar Você vai clicar uma vez E vai digitar a senha do seu usuário Pronto É só isso, professor? Sim É só isso Em mais informações Você pode ver até mais detalhes Referente ao programa Você pode ir na página do desenvolvedor Já tem um link aqui Você pode instalar um módulo a mais Por exemplo Se você está aqui nessa parte comigo E quer utilizar arquivos .rar Que é aquele arquivo .rar Esses arquivos É um formato Que você tem que adicionar Uma extensão a mais Então se você instalar o site .zip Você pode compactar Tudo que é arquivo Mas ele acrescenta Aqui em Extensões opcionais Você marca essa opção Que é uma ferramenta muito boa Que você adiciona um módulo Para estar descompactando arquivos .rar Então com isso daqui Clicou aqui Clicou em instalar Digitou a senha Pronto Você pode descompactar Compactar praticamente qualquer formato Como ele fala aqui Olha o tanto de formato Ubuntu já vem com descompactador E compactador? Sim Olha só Rafael Guarapa Ah, eu tenho essa pasta Vou clicar o botão direito nela Tem a opção de comprimir E a opção de comprimir Ele vai escolher A localização O nome do arquivo Se é formato Por exemplo Zip Que é muito conhecido Outros formatos Que vocês não conhecem Que é utilizado muito no Ubuntu É o tar Tar.7zip Tar.7 Então esse aqui Foi adicionado Com aquele programa Então por exemplo Eu quero compactar .zip Criar Pronto Criado com sucesso Fechar Então eu tenho a minha pasta E se aqui tivesse milhares de arquivos Ele ia comprimir o meu arquivo Para que ele fique menor Para que isso? Isso é interessante Se você for enviar um arquivo Para um amigo Você está no Skype Você está no e-mail Você quer enviar um arquivo Compactando ele Ele fica menor Então para isso que serve Essa compactação E descompactação Vou botar aqui dentro Então perceba como é fácil Agora vamos aprender A como instalar um programa Rapidamente Você pode ter clicado aqui Mas fala assim Professor Você já está instalado Eu não vi como que é Para instalar Eu quero ver na sua tela Como que é Então aqui na central De programas Ubuntu Temos as setas de navegação Igual no navegador Então se eu clicar aqui Eu posso voltar para o início Ou clicar em todos os aplicativos Então aqui à direita Você pode buscar o nome Do programa que você quer baixar Por exemplo Ah o Gimp É um programa de edição profissional Então eu digito o Gimp Ele já aparece aqui Eu já clico nele E clico em instalar Mas já está instalado Então eu vou procurar Um aqui que não está instalado Porque eu instalo muita coisa Então eu vou escrever aqui Tux Tux é o mascote do Linux Então existe jogos dele Existe programas Com o nome Tux Como Tux Paint Então é um programa de desenho Para crianças Só que ele é tão legal Que até eu quero usar ele Eu já usei ele Várias vezes Eu só não tenho ele instalado aqui Porque em pouco tempo Tem pouco tempo Que eu fiz essa instalação Para estar fazendo curso Ensinando Tudo do zero Então eu vou clicar em instalar Olha só Instalar Beleza Ah eu tenho que clicar Avançar Avançar Marcar um monte de opção Não existe isso no mundo Olha Vou digitar A senha do meu usuário Ele pede para Instalar A sua senha Se tiver errado Vai ter que digitar de novo Olha Eu vou errar aqui De propósito Olha Sua tentativa Dedicação falhou Ixi Não posso errar de novo Eu vou clicar em Autenticar E já está instalando Aqui é barra De porcentagem Por que? Eles existem servidores No mundo Então esses programas Já foram testados São programas recomendados Eles estão aqui Em mais informações Eu posso também Ver sobre ele Olha só que legal O programa Uh Esse desenho está bem Ruizinho Mas A gente vai ver Que os recursos dele É mais interessante Do que parece Nessa imagem Ele tem pacotes Adicionais Se a gente quiser utilizar Temos as opiniões Dos usuários Que são do Brasil Então você pode até Estar olhando Se você quer ver Do Brasil Ou em inglês Então ele está baixando Em progresso Olha só Ele mostra O tamanho Total Que é 50 MB E que está baixando Tuxpaint Olha só E aqui direito O progresso Nossa Eu não precisei Clicar em avançar Avançar Aquela coisa toda Desmarca aqui Marca ali Não existe isso No mundo Os programas Que você Instala Na cidade de programas No mundo Não precisa disso E uma questão É que quando tem Atualização Ele te ajuda Ele te auxilia A estar atualizando Todos os seus programas Então essa é uma Grande vantagem Da central de programas Ubuntu Facilita muito Sua vida Usuários mais avançados Sabe Que no Windows No Mac Às vezes você instala Vários programas Você tem que ir lá Manualmente Clicar para baixar De novo Para atualizar Já colocar Cada programa Tem uns programas Que não avisam Que tem atualização Então Isso aqui é muito Muito bom Para estar instalando Enquanto está A instalação Eu vou continuar Explicando A questão de Configuração Do Ubuntu Ok Para você ver Como é fácil Você personalizar A gente tem que aprender Quem não sabe Assiste a aula Vale muito a pena Vamos aprender A personalizar O seu Ubuntu Você está instalando Os seus programas Ok Na próxima Video aula Eu vou Agora que você já sabe Instalar um programa Eu vou estar recomendando O melhor programa Que eu considero Para ouvir música Para ver vídeo Para assistir filme Que pega todos os formatos O melhor programa Para gravar a tela Para gravar a videoaula Para gravar Você jogando Você fazendo qualquer coisa Na sua área de trabalho E grava O melhor programa Para edição de vídeo Que eu considero O melhor programa Que eu considero De animação 3D O melhor programa Para edição de imagem Então eu vou estar recomendando Os melhores programas Para você estar baixando Que eu já testei Que muitas pessoas Já testaram Que eu recomendo Então isso faz O seu Ubuntu Se tornar muito bom Assim como Nos outros sistemas Operacionais Quando você Instala ele E está limpo Você vai escolher Os programas Que você quer Não é assim? Só que no Ubuntu Já vem com o Office Que é um diferencial Já vem com bastante Recurso Bastante programa E alguns a gente vai escolhendo Segundo a nossa preferência Não é isso? Vai ter também A parte de instalação De jogos Para quem gosta E aí E aí E aí Obrigado.